Sobrinho 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 Promessa 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 Placa 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 Destino 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 Trombeta 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 Primavera 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 Pescoço 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 Base 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 Elvo 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 Virtude 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 Sobrinho Sobrinho Promessa Promessa Placa Placa Destino Destino Trombeta Trombeta Primavera Primavera Pescoço Pescoço Base 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 Elvo Elvo Virtude Virtude Coção 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 Pinista 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 Passatempo 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 Nublado 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 Significar 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 Andorinha 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 Capacete 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 Fruta 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 Prosa 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 Café 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 Coção Coção Pinista Passatempo Passatempo Nublado Nublado Significar 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 Andorinha Andorinha Capacete Capacete Fruta 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 Prosa 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 Café 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 Circunstância 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 Vela 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 Couro 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 Mesa 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 Banulho 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 Importante 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 Detectares 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 Detectar Completo 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 Curva 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 Globo 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 Circunstância Circunstância Vela Vela Couro Couro Mesa Mesa Barmulho Barmulho Importante Importante Detectar Detectar Completo 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 Curva 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 Globo 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 Março 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 Pontapé 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 Cometa Quinta-feira 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 Entrega 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 Gabinete 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Contemporâneo 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 Son 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 Brâncou 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 Março Março Pontapé Pontapé Cometa Cometa Quinta-feira Quinta-feira Entrega Entrega Babinete Babinete As vezes As vezes Contemporâneo 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 Som Som Brâncou 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 Classificação 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 Mágico 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 Prosperidade 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 Seu bores Seu bores Seu bores Seu bores Coruja 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 Durante 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 Lançar 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 Melão 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 Agosto 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 Órgão 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 Classificação Classificação Mágico Mágico Pronsperidade Prosperidade 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 Serbo Seguros Serbo Coruja Coruja Durante Durante Lançar Lançar Melão Melão Agosto Agosto Órgão Órgão Cheleira 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Trabalho 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 Nubuloso 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 Pai 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 Visão 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 Rompas 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 Lidio Lirio 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 Psicologia 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 Ciência 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 Chaleira Chaleira Sala 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 Trabalho Sala Trbalho Trbalho Pai Visão Visão Rompas Rompas Lírio Lírio Psicologia Psicologia Ciência Ciência Germe 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 Inventar 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 Frequentemente 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 Sobreviver 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 Curão 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 Piquenique 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 Instrutivo 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 Tigela 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 Rapidez 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 Dificuldade 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 Germe 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 Inventar Inventar Frequentemente Frequentemente Sobreviver Sobreviver Curão Curão Piquenique Instrutivo Instrutivo Tigela Tigela Rapidez Rapidez Dificuldade Dificuldade Calamidade 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 Rosa 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 Desastre 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 Violento 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 Ebleed 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 Fork 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 Foga Permissão 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 Compositor 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 Triste 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 Saia 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 Calamidade 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 Rosa 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 Desastre 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 Violento 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 Abelir 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 Solo car Compositor Triste Triste Saia Saia Leva 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 Talento 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 Pepele 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 Cavalo Eutronicum 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 Facilmente 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 Lixo 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 Novo 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 Leva Leva Talento Talento Papel Papel Metron Metron Vesibol Vesibol Cavalo Cavalo Eutronicum 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 Facilmente 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 Lixo 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 Novo 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 Autor Autor Turção 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 Pompe 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 Muitas metade 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 tos 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 unsty 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 dífic 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 TAPEL HIGIÂNICUM TAPEL HIGIÂNICUM PLANTAR 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 AUTOR AUTOR TORÇÃO TORÇÃO POMPA POMPA METADE TOSSE TOSSE ONESTIDADE ONESTIDADE DIFÍCIL DIFÍCIL ALEGRE Alegre. Tapel higiânico. Tapel higiânico. Plantar. Plantar. Susto. 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 Atitude. 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 Compartilhar. 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 Fundição. 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 Gerir. 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 Evitar. 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 Tradicional. 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 Estilo. 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 Cantina. 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 Nav mainstream. Crevolar. Revelar. 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 Revelar Susto Susto Atitude Atitude Compartilhar Compartilhar Fundição Fundição Gerir Gerir Evitar Evitar Tradicional Tradicional Estilo Estilo Cantina Cantina Revelar Revelar Veja 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 Missão 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 Irrave 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 Função 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 Importam 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 Qualidade 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 Sul 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 Público 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 Fresco Espiral Vaja Vaja Missão Missão Errave Errave Função Função Importam Importam Qualidade Qualidade Sul Sul Público Público Fresco Fresco Espiral Espiral Camisola 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 Chivoso 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 Obstáculo Seco 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 Borboleta Truque 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 Propósito 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 Campo 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 Cego 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 Partida 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 Camisola Camisola Chevoso Chevoso Obstáculo Obstáculo Seco Seco Borboleta Borboleta Truque 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 Propósito Propósito Campo Campo Cego 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 Partida 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 Bolo 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 Prever 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 Aritmética 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 Empresa 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 Propaganda 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 Navio 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 Vermelho 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Desajun 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 Cobertura 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 Bolo 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 Prever Prever Aritmética Aritmética Empresa Empresa Propaganda Propaganda Navio Navio Vermelho Vermelho Ónibus Escolar Ónibus Escolar Desejo Desajo Cobertura Cobertura Pessageiro 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 Enel 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 Puerco 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 Limpar 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 Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Ganho 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 Ganho. Ganho. A fumaça. A fumaça. A fumaça. A fumaça. Plástico. 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 Joalheria. 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 Remédio. 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 Pissageiro. Pissageiro. Anel. Anel. Porco. Porco. Limpar. Limpar. Bem-sucedido. Bem-sucedido. Ganho. Ganho. A fumaça. A fumaça. Plástico. Plástico. Joalheria. Joalheria. Remédio. Remédio. Pó. 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 Científico Questão 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 Conveniência 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 Cortina 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 Cerco 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 Atividade 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 Dor 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 Rico 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 Pó 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 Propriedade Propriedade Científico 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 Questão 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 Conveniência Conveniência Cortina 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 Cerco Cerco Atividade Atividade Dor Dor Rico Rico Motorista 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 Cobertor 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 Venir 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 Parque 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 Fome 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 Velho 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 Golpe 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 Deleitado 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 Ansioso 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 Conforto 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 Motorista 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 Cobertor 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 Venir 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 Parque 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 Fome 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 Velho 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 Golpe 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 Deleitado 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 Ansioso 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 Conforto 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 Poema 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 Cantares 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 Cofinho 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 Sala de estar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Caro 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 Lagarto 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 Resumo 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 Lançamento 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 Sair 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 Poema 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 Cantares 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 Cofinho 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 Lugar Cofinho L implications Lugar, colocar Lugar, colocar Resumo, lançamento, lançamento, sair, 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 9, 9, 9, Terrible, 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 Olhar em volta, olhar em volta olhar em volta olhar em volta monopólio 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 Arrepender-se. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Tepino. 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 Habilidade. 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 Procurar. 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 Longo. 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 Nove. Nove. Terrível. Terrível. Olhar em volta. Olhar em volta. Monopólio. Monopólio. Arrepender-se. Arrepender-se. Desenho animado. Desenho animado. Tepino. Tepino. Habilidade. 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 Procurar. Procurar. Longo. Longo. Moeda. Moeva 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 Economia 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 Cola 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 Paixão 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 Verde 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 Escala 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Cadeira Canaira 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 Juquita 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 Lindo 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 Moeda Moeda Economia Economia Cola Cola Paixão Paixão Verde Escala 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 Com certeza Com certeza Cadeira 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 Juquita 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 Lindo Lindo Barco 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Ganhar 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 Sagrado 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 Problema 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 Acontecer 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 Fábula 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 Casaco 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 Rejeitar 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 Restringir Restringir Barco Barco Morrer de fome Morrer de fome Ganhar Ganhar Sagrado Sagrado Problema Problema Acontecer Acontecer Fábula Fábula Casaco Casaco Rejeitar Rejeitar Coração 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 Abaixo 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 Famoso 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 Noção Noção Parulhento 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 Escriturário 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 Estação 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 Prática 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 Alfaiate 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 Coração Coração Abaixo Abaixo Famoso Famoso Noção Noção Parulhento Parulhento Escriturário Escriturário Colocar Colocar Estação Estação Prática Prática Alfaiate Alfaiate Tornozelo 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 A principal A principal A principal A principal Grosso 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 Dormir 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 Pombo 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 Religioso 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 Seguro 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 Picante 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 Exibição 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 Guarda 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 Tornozelo 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 A principal A principal Grosso Grosso Dormir Pombo 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 Picante Picante Exibição Exibição Guarda Guarda Antigo 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 Paz Paz Reverência 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 Espírito 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 Banho 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 Vocação 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 Timor 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 Filha 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 Vizinho 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 Suéter 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 Antigo Antigo Paz Paz Reverência Reverência Espírito Espírito Banho Banho Vocação Vocação Temor Temor Filha Vizinho Vizinho Sweater Sweater Vivo 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 Cibonete 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 Pente 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 Cansado 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 Pesado 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 Isca 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 Multidão 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 Rato 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 Fevereiro 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 Tempo 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 Vivo Vivo Cibonete Cibonete Pente Pente Cansado Cansado Passado Passado Isca Isca Multidão 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 Rato Rato Fevereiro Fevereiro Tempo Tempo Nuvem 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 Desperdício 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 Terceiro 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 Harmonia 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 Montanha 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 Cashecol 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 Caminhão 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 Tecnologia 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 Cedo 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 Secretário 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 Nuvem Desperdício Desperdício Terceiro Terceiro Harmonia Harmonia Montanha Montanha Cachecol Cachecol Caminhão 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 Tecnologia Tecnologia Cedo 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 Secretário 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 Porcento 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 Lívia Lula Lívia Lula Lívia Lula Lívia Lula Almirante 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 Arrégua 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 Colina 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 permanecer 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 fogo 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 enigma 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 nutrição 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 ruga 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 por cento por cento de bêlula de bêlula almirante almirante a régua a régua colina colina permanecer permanecer fogo 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 RUGAR SAIR 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 GRAVITAÇÃO 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 PES 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 HEROI 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 CHAPÉU 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 OUVIR POR ACASO OUVIR POR ACASO OUVIR POR ACASO OUVIR POR ACASO TER 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 FÁCIL 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 RINOS RINOSTERONTE 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 TRAVESSEIRO 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 Sair Sair Gravitação Gravitação Pés Pés Herói Herói Chapéu Chapéu Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ter Ter Fácil Fácil Rhinoceronte Rhinoceronte Travesseiro Travesseiro Osso 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 Prazer 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 Bem-estar 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 Deserto 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 Galo 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 Trabalhador 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 Nevado 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 Maio 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 Patriotismo 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 Osso Osso Prazer 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 Bem-estar Bem-estar Deserto 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 Transmitir Transmitir Galo Galo Trabalhador 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 Nevado 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 Meio 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 Patriotismo 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 Reino 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 Unanim Unânime Estadio 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 Vaneca 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 Milha 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 Sonho 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 Sangue 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 Instinto 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 Camisa 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 Pia Reino 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 Unânime Unânime Estadio 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 Sonho Sangue Sangue Instinto Instinto Camisa Camisa Pia Pia Célula 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 Honesto 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 Fígado 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 Etoile 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 Diabo 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 Presa 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 Pedra 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 Quadra 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 Gastar 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 Célula Célula Honesto Fígado Fígado Atual Atual Diabo Diabo Poluir-se Poluir-se Presa Presa Pedra Pedra Quadra Quadra Gastar Gastar Estufa 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 Caneta 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 Viznhança 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 Minha 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 Lago 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 Rio 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 Emmergir 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 Negligenciar 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 Torcer 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 Década 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 Estufa Estufa Caneta 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 Vizinhança 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 Min Min Lago 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 Rio 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 Emmergir 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 Torcer 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 Década 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 Empurrar 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 Impulso 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 Fortuna 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 Piscina 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 Motivo 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 Mês 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 Comida 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 Ao controle Beira 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 Mito 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 Impulso Impulso Fortuna 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 Mês. Mês. Comida. Comida. Ao controle. Ao controle. Beira. Beira. Mito. Mito. Teoria. 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 Pirâmide. 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 Projeto. 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 Tópico. 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 Sujeito Verão 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 Fúria 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 Mar 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 Romance 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 Luta 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 Teoria 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 Pirâmide Pirâmide Projeto 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 Tópico Tópico Sujeito Sujeito Verão 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 Luta Luta Elogio 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 Advogado 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 Fera 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 Hipopótamo 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 Poluição 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 Futebol 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 Lua 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 Sobrevivência 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 Corre 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 Faca 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 Elogio 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 Advogado Advogado Fera Fera Hipopótamo 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 Poluição Poluição Futebol 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 Lua 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 Sobrevivência Sobrevivência Corre 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 Faca 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 Exercício Criativo 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 Abelha 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 Ambulância 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 Giste cera Giste cera Giste cera Giste cera Borda 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 Rosa 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 Estudioso 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 Perseverança 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 Exercício Exercício Criativo Criativo Abelha Abelha Ambulância Ambulância Gistecera Gistecera Borda Borda Rosa Rosa Estudioso Estudioso Perseverança Perseverança Simbolizar Simbolizar Casamento 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 Chave 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 Puxar 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 Concentro 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 Escalar 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 nadar resolver 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 dragão 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 bateria bateria folha 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 casamento 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 chave chave puxar puxar concentrado 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 escalar escalar nadar nadar resolver 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 dragão 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 bateria 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 folha folha e esquerda esquerba e esquerda e esquerda Dó Lavo 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 Coupa 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 Corriente 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 Triunfo 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 Único 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 Rápido Prejuízo 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 Efeito 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 Esquerda Esquerda Dó 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 Lavo 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 Coupa Coupa Corrente Corrente Triunfo Triunfo Único Único Rápido Rápido Prejuízo Prejuízo Efeito Efeito Alta 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 Cantores 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 Barato 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 Próprio 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 Impressão 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 Convenção 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 Desafio 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 Leve 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 Semana 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 Tozinho 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 Alta Alta Cantor Cantor Barato Barato Próprio Impressão Impressão Convenção Convenção Desafio 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 Leve Leve Semana Semana Tozinho 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 Reposa 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 Grato 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 Enteleto Mapa 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 Ficção 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 Importar 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 Crosta 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 Voz 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 Escolher 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 Calendário 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 Reposa Reposa Grato Grato Enteleto Enteleto Mapa Mapa Ficção Ficção Importar Importar Crosta Crosta Voz Voz Escolher Escolher Calendário Calendário Queijo 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 Imagina 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 Ferver 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 Residir 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 Cerveja 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 chato, 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 inverno, inverno. Tráfego, 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 manteiga, manteiga, manteiga. Serviço, 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 serviço. Queijo, queijo. Imagina, imagina. Ferver, ferver. Residir, residir. Cerveja, cerveja, chato, chato, inverno, inverno. Tráfego, tráfego, manteiga, manteiga. Serviço. Serviço. Processo. 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 Camelo. 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 Botão 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 Antepassado 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 Pão 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 Tensão 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 Morto 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 Passeio 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 Aipu 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 Toana 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 Processo Processo Arr deja Camelo 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 Expecto Jam από-la Camelo Pão Tensão Tensão Morto Morto Passeio Passeio Aipo Aipo Tuana Tuana Basketball 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 Glamancia 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 Livraria Livraria Oceano 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 Cerebro 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 Mod 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 Feliz 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 Aumentar 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 Cabelo 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 Cintura 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 Basquetebol Basquetebol Ganância Ganância Livraria Oceano 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 Cerebro Cerebro Mod 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 Feliz Feliz Aumentar Aumentar Cabelo Cabelo Cintura Cintura Só 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 Culher 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 Ouvir 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 Cinzento Pescaria Garagem 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 Conquista 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 Romancista 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 União 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 Só Só Colher Colher Uva Uva Ponto Ponto Cinzento Cinzento Pescaria Garagem Garagem Conquista Conquista Romancista Romancista União União Explicação 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 Quieto 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 Controversia 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 Adormecido 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 Decorar 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 Preparar 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 Temperatura 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 Dente Vente 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 Vaca 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 Trancar 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 Explicação 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 Quieto Quieto Controversia Controversia Adormecido 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 Decorar 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 Preparar 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 Temperatura 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 Dente Dente Vaca Vaca Trancar Trancar Curar 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 Interesse 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 Construção 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 Honra 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 Piquepau 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 Heitor 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 Carro 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 alimentação 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 Solteiro 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 Raiva 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 Curar Curar Interesse Interesse Construção Construção Honra Honra Pica-Pau Pica-Pau Ator Ator Carro Carro Alimentação Alimentação Solteiro 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 Raiva Raiva Queixo 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 Olho 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 Nuivade Nuivade Noivade 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 Uralha 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 Falhô Falhou 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 Lacuna 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 Tratado 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Lixo 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 Cessar 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 Queixo Queixo Olho Olho Nuivado 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 Uralha 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 Falhou Falhou Lacuna 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 Tratado Tratado Livro didático Livro didático Livro didático Lixo Lixo Cessar 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 Erro 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 Acreditam 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 Ruz 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 Limitar 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 Ruz Renascimento 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 Adicionar 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 Garçonete 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 Guardenap 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 Fantasia 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 Erro Erro Acreditam Acreditam Telefone 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 Ruz Ruz Limitar 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 Renascimento 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 Adicionar 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 Garçonete 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 Guardenap 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 Fantasia 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 Atriz 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 Banheiro 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 Profundo 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 Longe 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 Olhar 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 Ângulo 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 Política 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 Sábado 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 Justa 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 Atriz 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 Banheiro Banheiro Profundo 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 Longe Longe Olhar 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 Ângulo Ângulo Sábado 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 Justa 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 Caderno 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 COSTELA INFERNO 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 Repetidos 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 Resolute 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 Possível 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 Desapontado 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 Instrumento 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 Fundo 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 Profundidade 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 Caderno Caderno Costela Costela Inferno Inferno Repetir Repetir Resoluto Resoluto Possível Desapontado Desapontado Instrumento Instrumento Fundo Fundo Profundidade Profundidade Bussola 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 Pescador 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 Pausa 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 Língua 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 Porta 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 Kilograma 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 Marinha 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 Caverna 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 ELEMENTAR 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 CONDUTOR 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 BUSSOLA BUSSOLA PESCADOR PESCADOR PAUSA PAUSA LÍNGUA LÍNGUA PORTA PORTA CILOGRAMA CILOGRAMA MARINHA MARINHA CAVERNA CAVERNA ELEMENTAR 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 CONDUTOR CONDUTOR FRACO 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 LAREIRA 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 COMUM 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 PELE 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 FOTO FATO 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 SUCO Suco. 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 Nariz. 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 Tormentoso. 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 Persuadir. 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 Fraco. 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 Lareira. Lareira. Comum. Comum. Pele. Pele. Foto. Foto. Suco. Suco. Nariz. Nariz. Um. Um. Tormentoso. 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 Persuadir. Persuadir. Suspiro. 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 Boca. 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 Conflito. 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 Mobília 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 Barrera 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 Contato 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Afiado 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 Parada 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 Grande 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 Suspiro 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 Boca Boca Conflito 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 Mobília 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 Barrera Barrera Contato 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 Parada Grande Grande Consciência 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 Esfera 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 Agricultor 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 Detalhe 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 Mistério 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 Ónibus 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 Tarde 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 Cheio 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 Campanha 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 Ónibus 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 Consciência Consciência Esfera Esfera Agricultor Agricultor Detalhe Detalhe Mistério Mistério Ônibus Ônibus Tarde Tarde Cheio Cheio Campanha Campanha Ovo Ovo Comparecer 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 Lucro 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 Queluroso Queluroso Celuroso Queluroso Biocum Biocum Biogum Biogum Cientista 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 Perdal 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 Urso 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 Forno 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 Fantasma 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 Mosca 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 Comparecer Comparecer Lucro Lucro Quiloroso 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 Biogum 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 Cientista Cientista Perdal 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 Urso 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 Forno 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 Fweekly Fantasme 꼭 θ Teper ули Perdal rédu sheets Demitires 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 Show 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 Corvo 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 Libra 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 Preconceito 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 Historiador 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 Sveir 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 Irmão 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 Ventoso 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 Infância 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 Demitir-se Demitir-se Chão Corvo Corvo Libra Libra Preconceito Preconceito Historiador Historiador Cheveiro Cheveiro Irmão Irmão Ventoso 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 Infância Infância Humidade 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 Gigante 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Candidato 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 Texta 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 Terça 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 Estômago 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 Penhasco 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 Documento 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 Família 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 Umidade Umidade Gigante Gigante Controlo remoto Controlo remoto Candidato Candidato Texta Texta Terça Estômago Estômago Penhasco Penhasco Documento Documento Família Família Banco 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 Ocidental 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 Supurar Supurar Superar Superar Ocultar 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 Hipocrisia 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 Guarda-chuva 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 Desveneça 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 Salada 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Feio 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 Banco 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 Ocidental 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 Superar Superar Ocultar 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 Salada. Período de férias. Período de férias. Feio. Feio. Educação. 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 Viagem. 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 Pessoa. 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 Existência. 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 Pereira. Pérede. 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 Registro. Registro. Registro Registro Watt 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 Glória 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 Média 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 Sobrancalha 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 Educação Educação Viagem Viagem Pessoa Pessoa Existência Existência Pared Registro Registro Dades Dades Glória Glória Média Média Sobrancelha Sobrancelha Seis 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 Mil 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 Afeição 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 Friado 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 Relógio 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 vantagem, 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 transmissão, 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 transmissão. Outono 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Especial 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 Seis Seis Mil Mil Afeição Afeição Friado Friado Relógio Relógio Vantagem Vantagem Transmissão 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 Outono Outono Pasta de dentes Pasta de dentes Especial Especial Caminhar 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 Explorador 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 Escrever 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 Ainda 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 Orgulhoso 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 Deficiência 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 Mente 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 Crise 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 Farmacia 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 Patrão 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 Caminhar Caminhar Explorador Explorador Escrever Escrever Ainda Ainda Orgulhoso Orgulhoso Deficiência Mente Mente Crise Crise Farmacia Farmacia Patrão Patrão Sopa 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 Pogada 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 Astuto 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 Modelo 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 Quadro Quadro Negro Cadro Negro Cadro Negro Cadro Negro Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Cinco 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 Sala de Jantar Sala de Jantar Sala de Jantar Sala de Jantar Coisa 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 Contraste Sopa Pogada Astuto Astuto Modelo Quadro Negro Caixa de Correio Caixa de Correio Cinco Cinco Sala de Jantar Sala de Jantar Coisa Coisa Contraste Contraste Literatura 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 Ninho 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 Barbaro 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 Noite 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 Interruptor 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 Toque 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 Maçante 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 Revolução 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 Grosseiro 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 Gatinho Literatura Literatura Ninho Ninho Bárbaro Bárbaro Noite Noite Interruptor Interruptor Toque Toque Maçante 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 Revolução Revolução Grosseiro 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 Discerniamento 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 Todo Arquiteto Anual 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 Usso 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 Sentar 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 Governo 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 Giz Giz Arma 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 Muito 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 Disserniamento 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 Anual 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 Governo Giz Giz Arma Arma Muito Muito Redação 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 Cidade 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 Conduzir 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 Escopo 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 Monumento 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 Diminuir 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 Pleno Pleno Plano Rocha 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 Quefanhoto 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 Caos 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 Redação Redação Cidade Cidade Conduzir Conduzir Escopo Escopo Monumento Monumento Diminuir Diminuir Plano 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 Rocha Rocha Quefanhoto 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 Caos 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 Buraco 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 Hostilidade Hostilidade Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Tímido 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 Auditório 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 Paul 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 Quarto 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 Gavita 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 Melsia Melancia 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 Senora Cenoura 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 Buraco Buraco Hostilidade Hostilidade Arranha-se-eu Arranha-se-eu Tímido Tímido Auditório Auditório Polo Polo Quarto Quarto Gaveta Gaveta Melancia Melancia Cenoura 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 Quadrado 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 Largo 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 Cenoura 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 Livro Sorvete 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 Derramares 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 Torta 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 Misturar 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 Aguarde 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 Ampla 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 Quadrado 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 Largo Largo Sem 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 Livro 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 Sorvete 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 Ampla 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 TORTA Misturar Misturar Aguarde Aguarde Ampla Ampla Tigre 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 Policial 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 Poder 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 Cheiro 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 Mercado 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 Coragem 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 Lento 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 Boné 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 Vidro 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 Carteira 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 Tigre Tigre Policial Policial Poder Poder Cheiro Cheiro Mercado Mercado Coragem Coragem Lento 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 Boné 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 Vidro Vidro Carteira 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 Febre 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 PENSAR 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 ESPAÇO 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 BRILHO 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 MERCÚRIO 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 POLVISÃO 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 Televisão Nativo 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 Armadilha 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 Congelando 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 Formiga 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 Febre Febre Pensar 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 Espaço Espaço Brilho 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 Mercúrio 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 Televisão Televisão Nativo 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 Armadilha 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 Congelando 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 Formiga 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 de Praia de praia de praia de praia peito 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 joelho 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 raso 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 espelho 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 tir do pé tir do pé lidar com lidar com lidar com lidar com lidar com convite 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 compite convite centro 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 Motocicleta 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 De praia De praia Peito Peito Joelho Joelho Raso Raso Espelho Espelho Dedo do pé Dedo do pé Lidar com Lidar com Convite Convite Centro Centro Motocicleta Motocicleta Sal 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 Récioso 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 Trimestre 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 Troca 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 Introduzir 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 Ódium 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 Masculino 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 Rá 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 Salto 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 Dinheiro 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 Sal 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 Récioso Récioso Trimestre Trimestre Troca Troca Introduzir Introduzir Ódio Ódio Masculino 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 Ré Ré Salto Salto Dinheiro Dinheiro Amizade 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 Durido 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 Universidade 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 Teto 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 Abraço 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 Alto 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 Abrir 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 Popto 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 Largura 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 Amizade Amizade Duridum 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 Universidade Universidade Teto Teto Gravidade 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 Abraço 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 Alto Alto Popto Abrir 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 Popto 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 Largura 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 Quarta-feira 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 Tio Parlo Tiparlo 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 Bravo 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 Val 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 Dancerino 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 Tesouras 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 Tomate 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 Serpente 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 Estúpido 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Em geral Em geral Quarta-feira 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 Tio Parlo Tio Pardo Bravo Bravo Val Val Dancerino Dancerino Tesouras Tesouras Tomate Tomate Serpente Serpente Estúpido Estúpido Em geral Em geral Adulto 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 Suspeito 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 Universo 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 Avô 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 Apagador 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 alegria 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 método 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 exemplo 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 adulto adulto crítica crítica suspeito suspeito advertir advertir universo 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 avô avô apagador apagador alegria 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 método método exemplo 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 Concurso 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 Gentil 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 Incomodar 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 Macaco 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Perto 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 Quatro 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 Tio 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 Conto uma mentira 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 Relance 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 Concurso Concurso Gentil Incomodar Incomodar Macaco Macaco Escova Dental Escova Dental Perto Perto Quatro Quatro Tio Tio Conto uma mentira Conto uma mentira Relance 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 Maio 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 Fluxo 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 Chã Chã Chá Chá Solo 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 Lenda 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 Girafa 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 Acertar 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 Armário 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 Narrafa 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 Avô 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 Meio 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 Fluxo Fluxo Chá 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 Girafa Acertar Acertar Armário Armário Garrafa Garrafa Avô Aranha 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 Parece Parece Precioso 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 Pato 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 Simpatia 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 Abóbora 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 Acidente 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 Evolução 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 Carteiro 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 Arranhão Cussar Arranhão Precioso Precioso Pato Pato Simpatia Simpatia Abóbora Abóbora Acidente Acidente Evolução Evolução Carteiro Carteiro V 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 Desgosto 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 Fliguete 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 Mamei 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 Fagun 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 erezo curiosidade curiosidade ciúmes 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 altura 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 vejo 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 frio 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 quinto quinto desgosto 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 Foco Curiosidade Curiosidade Ciúmes Ciúmes Altura Altura Vejo Vejo Frio Frio Tumulto 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 Inteligência 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 Cabeça 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 Bastão 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 Educado 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 Atrás 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 Netação 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 Setembro 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 Descarte 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 Garganta 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 Tumulto Tumulto Inteligência 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 Cabeça 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 Bastão 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 Educação 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 Setembro Descarte Descarte Garganta Garganta Presunção 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Cama 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 Vieta 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 Bode 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 Cama 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 Comente 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Morango 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 Arquiriz 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 Presunção Presunção Em breve Em breve Cama Cama Dieta Dieta Acho Acho Bode Bode Comente Comente Tênis de mesa Tênis de mesa Morango Morango Arquiriz Arquiriz Oito 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 Pesugum 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 Sólido 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente ôn timido C ouvindo Imaginação civiliz civiliz céu civilização civilização Cotovelo 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 Unificar 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 Palha 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 Oito Oito Pisco Pisco Solido Solido Meio ambiente Meio ambiente Calção Calção Volaebol Volaebol Civilização 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 Cotovelo 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 Unificar 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 Palha 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 Doces 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 Amarelo 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 Inicial 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 Musculo 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 Comprimento 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 Galinha 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 Manhã 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 Água 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 Tradição 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 Bruxa 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 Doces 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 Amarelo 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 Inicial Inicial Musculo 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 Comprimento 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 Galinha Galinha Manhã 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 Água 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 Tradição Tradição Bruxão Bruxa 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 Maconha 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 Minuto 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 Inveja 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 Herditariedade 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 Baixo 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 Vasho Ataque 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 Diamante 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 Seu 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 Refrigerante 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 Pequeno 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 Maconha Maconha Minuto Minuto Inveja Inveja Herditariedade 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 Baixo Baixo Ataque Ataque Diamante 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 Zoe Yeah Seu Seu Refrigerante 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 Pequeno Pequeno Chateado 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 Origem 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 Ocupado 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 Abril 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 Felicitar 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 Orar 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 Fichicha Fichicha Fechecha Fechecha Coxa 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 Reparar 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 Desprezo 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 Chateado Chateado Origem Origem Ocupado Ocupado Abril Abril Felicitar Felicitar Orar Orar Fechecha 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 Coxa 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 Reparar Reparar Desprezo Desprezo Criatura 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 Bravura Colar 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 Gato 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 Repolho 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 Avião 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 Joia 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 Comando 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 Pera 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 Ginásio 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 Criatura Criatura Bravura Bravura Colar Colar Gato Gato Repolho Repolho Avião Avião Joia Joia Comando Comando Pera Pera Ginásio Ginásio Colar corda Colar corda Colar corda Colar corda Colar corda Colar corda Receber 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 Campeão 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 Vaso 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 Bolsa 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 Congelar 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 TRANSPORTAR 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 SOFÁ 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 ONDA 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 MEMÓRIA 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 VULAR CORDA VULAR CORDA VULAR CORDA VULAR CORDA RECEBER 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 Campeão Campeão Vaso Vaso Bolsa Bolsa Congelar Congelar Transportar Transportar Sofá Sofá Onda Onda Memória Justiça 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 Engenheiro Engenheiro Carpinteiro 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 Fotógrafo 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 Ilha 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 Adoração 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 Reserva 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 Leite 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 Continuar 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 Laboratório 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 Justiça Justiça Engenheiro Engenheiro Crepinteiro 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 Fotógrafo 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 Ilha Ilha Adoração 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 Reserva 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 Leite Leite Continuar 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 Laboratório 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 Transporte 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 Calçada 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 Desgraça 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 Quente 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 Viazo 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 É normal É normal É normal É normal Adiante 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 Perna 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 Coelho 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 Tocar 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 Transporte Transporte Calçada 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 Desgraça Desgraça Quente Quente Veado 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 É normal É normal É normal Adiante Adiante Perna Perna Coelho Coelho Tocar Tocar Futuro 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 Ombro 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 Ritmo 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 Revista 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 Fume 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 P P P P Treinador 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 Destruir-se 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 Animal 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 Gosto 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 E futuro E futuro Ombro 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 Ritmo 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 entra Fume E Fume Animal Gosto Gosto Sozinho 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 Professor 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 Difícil 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 Já 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 Insistir 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 Sobre 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 Dedo 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 Contudo 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 Calça 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 Entrar 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 Sozinho 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 Professor 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 Difícil Difícil Já 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 Insistir 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 Sobre Sobre Dedo 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 Contudo 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 Calça 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 Entrar 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 Natureza 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 Selecionar, 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 selecionar. Selecionar, propor, 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 propor. Lobo, lobo, lobo. Lobo Finum 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 Palco 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 Escritório 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 Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Louco 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 Natureza 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 Século 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 Selecionar 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 Propor 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 Lobo 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 Fino Finum Finum Palco 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 Escritório 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 Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Dolores Horro 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 Generosidade Movimento 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 Idiota 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 Ligás 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 Prevalecer 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 Vaidade 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 Sultrar 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 Saltar 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 Horror Horror Generosidade Generosidade Movimento Idiota Idiota Ligar Ligar Prevalecer Prevalecer Hora Hora Veidade Veidade Sultrar Sultrar Saltar Saltar Ovelha 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 Pesadelo 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 Copo Canguru 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 País País Milagre 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 No Milagre Milagre Milho Vitória 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 Espada 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 Ovelha Ovelha Pesadelo Pesadelo Copo Canguru 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 País País Milagre Milagre Permitir Permitir Milho Milho Vitória Vitória Espada 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 Pulmão 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 Resistência 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 Homenagem 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 Estalar 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 Caridade 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 Linha 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 Fita 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 Perdoar 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 Forte, económico, 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 económico. Pulmão, pulmão, resistência, resistência, homenagem, homenagem, estalar, caridade, caridade, linha, linha, fita, fita, perdoar, perdoar, forte, forte, económico, económico, desde há, chuteiras, 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 solta, 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 retorna, 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 ordem, 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 velozes, 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 Jarda, 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 Irmã, 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 Irmã Irmã Preders 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 Furioso 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 Desde há Desde há Chuteiras Chuteiras Solta Retorna Retorna Ordem Ordem Velozes Velozes Jarda Jarda Irmã Irmã Preders 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 Furioso 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 Tez mil Tez mil Tez mil Tez mil Tez mil Tia 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 Alcance Alcance Padronizar 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 Mão 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 Complexo 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 Panela 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 Máquina 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 Blitz 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 Alma 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 Tez mil Tez mil Tia 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 Alcance 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 Padronizar Padronizar Mão Mão Oblitz Complexo Paraná og Panela Máquina Máquina Bilhete Bilhete Alma Alma Maçã 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 Experiência 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 Veículo 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 Confiança 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 Frango 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 Hábito 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 Conhecimento 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 Conheceria Morciaria 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 Refeição 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 Enrelo 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 Meçã Maçã Experiência 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 Veículo Veículo Confiança 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 Frango 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 Hábito 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 Conhecimento 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 Enredo Resistente 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 Castanho 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Compromisso 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 A regra A regra A regra A regra Estrada 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 Concha 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 Vício 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Saúde 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 Resistente Resistente Castanho Loja de departamento Loja de departamento Compromisso 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 Regra Regra Estrada Estrada Concha 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 Vício 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 Nave espacial Nave espacial Saúde 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 Agência dos Correios 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 Útil 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 Definição 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 Restejar 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 Igreja 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 Satisfeito 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Chaminé 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 Emoção 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Útil 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 Igreja Igreja Satisfeito Satisfeito Pedir emprestado Pedir emprestado Chaminé Presidente Presidente Emoção Emoção Acordado 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 Falcão 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 Supermercado 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 Geladeira 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 Ampliado 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 Vinho 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 Liberdade 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 Máximo 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 Esforço. Esforço. Ensolarado. 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 Acordado. Acordado. Falcão. Falcão. Supermercado. Supermercado. Geladeira. Geladeira. Ampliar. Ampliar. Vinho. Vinho. Liberdade. Liberdade. Máximo. Máximo. Esforço. Esforço. Ensolarado. Ensolarado. Limão. 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 Sabedoria. 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 Inteligente. 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 Lembrar Independência Independência Touro Relâmpago 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 Comédia 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 Despesa 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 Temporada 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 Sabedoria Inteligente Inteligente Lembrar 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 Independência Independência Touro Touro Relâmpago 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 Comédia 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 Asno Pauzinhos 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 Modéstia 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 Cuidado 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 Abacaxi 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 Cura 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 Vermeiro 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 Aceita 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 Luxo 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 Capaz 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 Asno Asno Tauzinhos Sozinhos Modéstia 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 Cuidado Cuidado Abacaxi Abacaxi Cura Cura Berbeiro Berbeiro Aceita Aceita Luxo Capaz Capaz Perfeito 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 Museu 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 Meteor Pintura 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 Sombrio 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 Negrau 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 Quase 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 Oro 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 Pulgava 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 Impor 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 Molgré Perfeito 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 Pintura. Sombrio. Sombrio. Negrau. Negrau. Quase. Quase. Ouro. Ouro. Polegada. Polegada. Impor. Impor. Excelente. 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 Casa. 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 Estrangeiro. 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 Aventura. 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 Dificuldades. 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 Lavar. 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 Lavar Prata 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 Amarbo 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 Rutina 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 Lenço 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 Excelente Excelente Casa Casa Estrangeiro Estrangeiro Aventura Aventura Dificuldades Dificuldades Lavar Lavar Prata Prata Amarbo 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 Rutina Rutina Lenço Lenço Bonec de neve Bonec de neve Bonec de neve Bonec de neve Dia 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 Ativo 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 Função 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 Pipa 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 Brigo 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 Primo 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 Sacrifício 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 Cortesia Cortesia Carme Carne 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 Bonec de Neve Bonec de Neve Dia Dia Ativo Ativo Função Função Pipa Pipa Perigo Perigo Primo Primo Sacrifício Sacrifício Cortesia Cortesia Carne 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 Sonolento 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 Preocupado 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 Descasca 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 Aperto 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 Lábio 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 Banheira 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 Aluna 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 Pesado 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 Sexta-feira 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 Danificar 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 Sonolento Sonolento Preocupado Preocupado Descasca Descasca Aperto Aperto Lábio Lábio Banheira Banheira A luna A luna Pesado Pesado Sexta-feira Sexta-feira Danificar Danificar Perigoso 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 Conhecer 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 Gravata 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 TAPAGAIO 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 MAGIA 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 SINTO-AS 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 MÊS 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 DESPERTAR 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 Beleza 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 Inferior 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 Perigoso Perigoso Conhecer Conhecer Gravata Gravata Papagaio Papagaio Magia Magia Simples Simples Mês Mês Despertar Despertar Beleza Beleza Inferior 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 Questionário 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 Dezembro 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 Fazenda 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Fortaleza 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 Cêbola Cebola Cebola Cêbola TÚNEL 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 Imenso 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 Helicóptero 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 CIDADE NATAL CIDADE NATAL CIDADE NATAL CIDADE NATAL CIDADE NATAL Questionário Questionário Dezembro Dezembro Fazenda Fazenda A floresta A floresta Fortaleza Fortaleza CIDADE NATAL CIDADE NATAL CIDADE NATAL CIDADE NATAL TÚNEL 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 Imenso 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 Helicóptero 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 CIDADE NATAL CIDADE NATAL CIDADE NATAL CIDADE NATAL SURPRESA 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 Agonia 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 De volta De volta De volta De volta Contagem 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 Dominária 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 Explorar 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 Salve 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 Uniform 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 A final de semana A final de semana Surpresa Surpresa Criança Criança Agonia 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 De volta De volta Contagem Contagem Dominária 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 Explorar 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 Salve Salve Uniforme Uniforme Braço 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 Grau 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 Juiz 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 Solitário 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 Escola 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 Biblioteca 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 País País Piscadela 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 Génio 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 Aluguel 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 Braço Braço Grau Grau Juiz Juiz Solitário Solitário Escola Escola Biblioteca 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 País 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 Piscadela Piscadela Génio 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 Aluguel Aluguel Porto 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 Descente 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 Diferente 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 Quantidade 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 Incluir 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 Sensato 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 Esvaziar 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 Espécies Espécis 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 Semente 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 Presa 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 Porto Porto Descente Descente Diferente Diferente Quantidade Quantidade Incluir Sensato 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 Esvaziar 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 Espécis 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 Semente 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 Presa 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 Águia 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Linha Abençoe 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 Diário 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 Diumiz 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 Símbolo 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 Respeito 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 Sujo 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 Des 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 Águia 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 Estrela 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 Abençoe Abençoe Diário Diário Limite Limite Simbolo 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 10 Dirigir 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 Imaginação 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 Balanço 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 Restaurante 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 Primeiro 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 Semáforo 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 Frustração 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Portão 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 Estímulo 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 Dirigir Dirigir Imaginação Imaginação Balanço Balanço Restaurante 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 Primeiro Primeiro Semáforo Semáforo Frustração Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Portão Portão Estímulo Estímulo Voar 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 Cão 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 Segundo 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 Unha 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 Ambição 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 Violão 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 Corpo 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 Cortão-Pestal CARTÃO-PESTAL 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 Ponto 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 Medio 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 Voar Voar Cão Cão Segundo Segundo Unha Ambição Ambição Violão Violão Corpo Corpo Cartão Postal Cartão Postal Ponte Ponte Médio Medio Medio Bombear 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 Impurar 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 Jovem 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 Rabo 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 Necessário 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 De várias De várias De várias De várias Camada 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 Corredor 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 Colheita 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 Escorregar 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 Bombear 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 Implorar Implorar Jovem Jovem Rabo Rabo Necessário Necessário De várias De várias Camada 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 Corredor 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 Colheita 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 Escorregar 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 Padaria 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 Sistema 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 Realizar 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 Entrada 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 Ponto 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 Influência 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 Eterno 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 Conta 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 Neutro 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 Padaria 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 Sistema 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 Influência Influência Eterno Eterno Conta Conta Membro Membro Neutro Neutro Triângulo 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 Construir 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 Transbordar 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 Dentista 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 Privilégio 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 Polgaz 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 Aeroporto 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 Oficial 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 Apartamento 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 Horizonte 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 Triângulo Triângulo Construir Construir Transbordar Transbordar Dentista Dentista Privilégio Privilégio Polgar Polgar Aeroporto Aeroporto Oficial 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 Apartamento Apartamento Horizonte 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 Curso 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 Artista 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 Rua A rua A rua A rua Biografia 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 Sede 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 Facto 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 Enfermeira 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 Favor Favor Mecanismo 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Curso Curso Artista Artista Rua Rua Biografia Biografia Sede Sede FACTO FACTO ENFERMEIRA ENFERMEIRA FAVOR FAVOR Mecanismo Mecanismo Ser bom para Ser bom para Molhado 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 Preto 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 Surpreso 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 Laranja 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 Período 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 Segredo 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 ERA 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 PUGAS 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 ELEGÂNCIA 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 PROTEGÊNCIA 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 Preto. Surpreso. Surpreso. Laranja. Laranja. Período. Período. Segredo. Segredo. Era. Era. Pogar. Pogar. Elegância. Elegância. Proteger. Proteger. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Pânico. 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 Sinto. 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 Pesar. 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 Junte-se. 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 Recuperar. Cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Responsabilidade. 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 Responsabilidade Espero 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 Giro 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 Muito pequeno Muito pequeno Pânico Pânico Sinto Sinto Pesar 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 Junte-se Junte-se Recuperar Recuperar Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Responsabilidade Responsabilidade Espero 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 Giro 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 Eutricidade 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 Electricidade Afetar-se 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 Carimbo 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 Genela 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 Aroma 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 Garçon 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 batata, 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 círculo, círculo. médico, 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 médico. grama, 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 grama. iltricidade, iltricidade. afetar, afetar. carimbo, carimbo. janela, janela. aroma, aroma. gerson, gerson. batata, batata, círculo, círculo. médico, médico. grama, grama. esquema. 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 individual. opinião. 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 meia-noite. 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 Ver Ver Recomendar 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 Arte 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 Tapete 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 Dois 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 Esquema Esquema Individual Individual Opinião Opinião Meia-noite 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 Elefante 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 Ver 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 Recomendar 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 Arte 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 Tapete Tapete Dois Dois Suave 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 Ajuda 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 Lir Lir Ler Ler Luvã 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 Casamento 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 Azul 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 Kômetro quilômetro 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 cozinhar 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 no grito no grito no grito no grito esticam 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 suave suave ajuda ajuda ler ler luva luva casamento casamento azul azul quilômetro quilômetro cozinhar 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 no grito no grito no grito esticam 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 alto 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 3 3 3 3 3 loucura 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 passar 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 Nação 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 Aplaudir 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 Castelo 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 Mãe 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 Divertido 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 Lugal 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 Legal Alto Alto Três Três Lucura Lucura Passar 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 Nação Nação Aplaudir 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 Castelo 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 Mãe 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 Divertido 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 Legal 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 Frase 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 Sanduíche 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 Cenário 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 Olhar fixamente Olhar fixamente. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Desistir. 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 Substição. 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 Balão. 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 Faço 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 Centímetro 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 Tendência 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 Frase Frase Sanduíche Sanduíche Cenário Cenário Olhar fixamente Olhar fixamente Desistir Desistir Substição Substição Balão Balão Faço Faço Centímetro 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 Tendência 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 Casar 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 Proveja Trem 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 Personagem 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 Lagoa 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 Músico 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 Falar 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 Sentir 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 Lápis 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 Gevenil 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 Casar Casar Proveja 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 Trem Trem Personagem 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 Lagoa 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 Músico Músico Falar Boom Falar 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 Divac ste Forte Lápis Lápis Juvenil Juvenil Minhoca 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 Darf 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 Dzenhar 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 Documentário 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 Vestido 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 Leão 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 Fadiga 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 Precisar 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 Cozinha 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 Choc 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 Minhoca Minhoca Garfo Garfo Desenhar Desenhar Documentário 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 Vestir Vestir Leão Leão Fadiga 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 Choc Relaxar Terra 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 Profissão 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 Solgade 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 Cerca História 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 Clima 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 Crescimento 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 Quer Quer Quer, quer, estacionamento, 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 estacionamento. Relaxar, relaxar. Terra, terra, perfeição, perfeição, solgado, solgado. Cerca, cerca. História, história. Clima. Clima. Crescimento. Crescimento. Quer. Quer. Estacionamento. Estacionamento. Teatro. 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 Queimar. 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 Minguei. 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 Galeria. 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 Discutir. 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 Fábrica. 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 Acima. 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 Virar 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 Presente 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 Traveiro 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 Teatro Teatro Queimar Queimar Ninguém Ninguém Galeria Galeria Discutir 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 Fábrica Fábrica Acima Acima Virar 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 Presente 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 Bradeiro 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 Vumbayro 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 Alfaz Alface 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 Machucar 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 Ingrim 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 Mastigas 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 Cultura 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 Refúgio 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 Ervilha 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 Casa de Fazenda 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 Acefrão Acefrão Bombeiro Bombeiro Alface Alface Machucar Ingrime Ingrime Mastigar Mastigar Cultura Cultura Refúgio Ervilha Ervilha Casa de Fazenda Casa de Fazenda Acefrão 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 Aceita Acefrão 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 Ace salaries